Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse vídeo de hoje que vai ser muito forte, eu tenho certeza. Deus existe e Ele tem condições de mudar a tua vida. Meu nome é Andresa Carício e essa mensagem vai entrar dentro do teu coração. Vamos para ela? Mas antes disso, já curte aqui embaixo, eu espero. Comenta, diz assim, Deus é comigo. Compartilha para o máximo de pessoas, até porque essa mensagem você nem precisa terminar de ver, já vai compartilhando, tenha certeza que você vai abençoar muitas almas. E se não estiver inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho, coloca todos para que você não perca um conteúdo desse canal. Vamos para a mensagem? Deus existe e Ele é real. Eu queria começar te falando uma coisa. Tudo aquilo que existe na tua vida, tudo aquilo que você está passando, seja bom, seja ruim, vai passar. Deus tem propósitos para ti. Às vezes, o processo, ele é muito dolorido. Às vezes, o processo, ele demora tempo demais para passar. Mas já comece ouvindo a primeira chave. Quanto maior é o processo, quanto mais difícil é o processo, mais grandioso é o propósito. Deus, quando você está lá, na barriguinha da sua mãe, você tem uma promessa. Todos nós temos uma promessa, até porque ninguém, nenhum de nós somos iguais. Então, é óbvio que todos nós temos uma promessa diferente. E lá, quando você estava na barriguinha da sua mãe, você já tinha uma promessa. Só que você, quando cresce diante dos ambientes, das circunstâncias, daquilo que você acredita, das pessoas que influenciam a sua vida, você vai tomando um rumo ou vai tomando outro rumo? Pode ser que você, diante dos processos, você tinha a cabeça boa e deu conta e continuou a caminhada. Pode ser que você tenha escolhido os caminhos mais fáceis? Ou pode ser que você tenha desistido? Eu sempre falo que existem pessoas que são covardes, que são como se fossem sementes. Sementes covardes. São aquelas sementes que não têm coragem de fazer as coisas. Elas acreditam que não têm condições, que é tudo muito difícil, que isso não é para ela, que Deus presenteou o vizinho, a vizinha, o primo, o irmão, mas não a ela. Existem sementes que são as frustradas. Elas até começam, elas fazem, mas elas não dão continuidade. Quando a roupa começa a apertar, quando a chuva começa a cair, ela dá uma oportunidade, ela dá um jeito de ir embora dessa roupa, desse barco, dessa situação. E elas não concluem aquilo que começa. São pessoas que geralmente começam, mas não terminam. E existem aquelas pessoas, inclusive, que têm grandes talentos, são talentosas, têm grandes promessas, sabem disso, mas começam a desacreditar da demora. E eu quero te dizer algo muito sério agora. A tua demora é proporcional à tua promessa. Até porque uma árvore muito grande, muito frondosa, ela precisa de uma raiz muito profunda para dar sustentabilidade àquela grandeza. Por isso que a raiz é profunda. Então, quanto mais tiver perseguição, quanto mais tentarem te enterrar, quanto mais você tiver lá no fundo e acredita que isso não é para você, mais é grandioso a tua promessa. Então, já agora, nesse exato momento, já escreva aqui, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou persistir. Existem as pessoas todo santo dia, que são as sementes todo santo dia. É aquela semente que ela cai, ela levanta, ela cai, levanta. Não é que ela não cai, não é que ela não tem problema, não é que ela não tem dificuldade, não é que ela não tem medo, não é que ela não sente segurança, não é nada disso. Ela sente tudo, porque é ser humano, é uma semente, é uma semente como outra qualquer. Só que a diferença é que essa semente, ela aprendeu uma coisa. Ela aprendeu que ela não está nessa vida a passeio. Que Deus existe e que Ele tem uma promessa para ti. Deixa eu te falar uma coisa bem forte sobre Deus existe. Digamos que você chega um dia na sua casa, e você encontra, por exemplo, um carro na garagem. E esse carro, ele não tem marca, ele não tem placa. E você diz assim, meu Deus, que carro é isso? Você vai perguntar para as pessoas, que carro é isso? Você vai ficar assustado? Agora deixa eu te falar uma coisa. Você chega dentro de um universo, você é micro, chega dentro de um universo macro. Um universo onde tem bilhões de estrelas. Cada um em sua órbita, não tem engarrafamento. Está tudo organizadinho, tudo perfeito. E você vem dizer que isso é obra do acaso. Que não teve um criador do universo. É lógico que existe sim um criador, e esse criador é Deus. É o teu pai. Se Ele criou esse universo, bilhões de estrelas. Se Ele criou o planeta, se Ele criou tudo que existe. Não tem como você não acreditar que esse Deus tem um plano para ti, sim. Ele tem uma promessa para ti, sim. E essa promessa, ela está na tua cara. Ela está naquilo que você gosta de fazer. Naquilo que as pessoas te olham, nos dons. Quando você chega, aquilo que você engrandece o ambiente. Por exemplo, eu. Eu sei que eu tenho um grande dom da alegria, da energia. Então eu sei que Deus me usa isso. Imagine se eu começo a chegar nos ambientes e eu quero ser aquela quietinha. Aquela que não fala nada. Para ser, talvez, olhada pelos outros como a chique. Porque geralmente a mulher é chique. Fica mais quieta, mais calada, só olhando. Não, meu dom é outro. Meu dom é exatamente da oratória, da comunicação, de alegrar as pessoas. De levar a luz de Deus, do Espírito Santo. Veja qual é o dom do meu marido, por exemplo. É ouvir. Meu marido é extremamente ouvinte. Ele é um homem que gosta de servir. Ele gosta sempre de estar ajudando as pessoas. No sentido de fazer entregas para elas. Então, imagina. Deus usa ele nisso. Então, cada pessoa tem um dom e é usada num lugar específico. Veja qual é o seu lugar. Você tem um único DNA. Você tem um único digital. Você não pode perder de vista isso. E quando você tem essa certeza de que Deus existe. Ele é contigo. Ele é teu pai. Você começa a perceber que tudo que acontece nessa vida, você vai dar conta sim. E que tudo vai passar. Eu costumo dizer, inclusive eu fiz um vídeo hoje no meu Instagram, Andresa Cariço Oficial. Anota aí se você não tiver. Falando sobre isso. Você está se sentindo bem? Você está se sentindo feliz? Você está se sentindo que tudo está acontecendo a mil maravilhas com você? Deixa eu te dar uma resposta. Vai passar. Agora deixa eu te falar outra coisa. Você está se sentindo mal? Você está se sentindo angustiado? Você está se sentindo desanimado? Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo que não tem respostas? Você está se sentindo que parece que as coisas não andam? Deixa eu te dar uma resposta. Isso também vai passar. O tempo é o teu maior aliado. Não existe maior aliado na vida para ti do que o tempo. Então usa o tempo a seu favor. Se as coisas não estão boas, diga para você, vai passar. Se elas estão boas, vai passar. Então o que eu preciso entender? Qual é a dinâmica? Qual é o movimento da vida? Eu saber que a vida, ela serve para ser vivida. Eu só tenho como viver no tempo presente e algo muito especial. Eu não tenho tudo o tempo todo. Isso é ilusão. Você não tem como ter tudo o tempo inteiro. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas. Você vai ter momentos bons e momentos ruins. Só que a beleza da vida é você saber administrar, equilibrar, para que os momentos bons, eles sejam superiores aos momentos ruins. E você saiba, nos momentos ruins, a não focar nele, mas sim na solução deles. O Elon Musk, quer dizer, que criou a Tesla, ele certa vez foi perguntado para um jornalista como que ele escolhia a sua equipe. E ele deu uma resposta extraordinária. Ele disse assim, eu sempre faço as mesmas perguntas. E uma delas é, me conte a sua história e como você decidiu diante dela. Por que que você decidiu aquilo? Por que que você foi naquele caminho? Para que que você fez aquilo? E me fale todos os seus problemas, os maiores, e me diga como que você resolveu eles. E ele disse que a partir dessa pergunta e da resposta, ele consegue perceber. As pessoas que resolvem problemas, as pessoas que sabem administrar problemas, lidar com eles, elas sabem os detalhes. Quem não conseguiu resolver, ela fala de forma superficial. Então, olhe agora para a sua história. Olhe para tudo que você construiu até hoje. Perceba quais foram as suas decisões. Porque hoje, os teus resultados são fruto das tuas escolhas. Se hoje você não tem tido resultados bons, eu já sei que tuas escolhas não têm sido boas. Se você não está no nível que você queria estar, eu já sei que você não tem tido boas escolhas. Escolha aquilo que está conectado com o que você quer, com o que é bom para você. Às vezes você faz tudo para todo mundo. Às vezes você procrastina, às vezes você não acredita em você. Isso faz você não tomar posse da tua promessa, do teu sonho. Saiba que as tuas escolhas, elas são muito especiais. Elas são a tua vida, elas são o teu resultado. É onde vai te levar para o teu propósito. Quando você consegue perceber isso. Quando você consegue perceber o valor do dia. Quando você percebe o valor que existe em você, gente. Fala para mim agora, quanto que valem os teus olhos? Fala, quanto que valem os teus olhos? Os teus olhos não têm valor. Valor financeiro não tem. É inegociável, invalorável. O valor dele é mais do que bilhões, trilhões. Você vê, você enxerga, você está me vendo nesse vídeo. Você vê as pessoas, você vê a vida. Você vê o dia, você vê a noite. Não tem valor. O teu olho não tem valor. Agora me diz, quanto que vale a tua boca? Quanto que vale você falar? Quanto que vale você se expressar? Quanto que vale você dizer do que você está sentindo? Quanto que vale isso? Não tem valor. Agora me fala, quanto que vale o teu ouvido? Quanto que vale você ouvir as pessoas? Você ouvir um vídeo desse? Você ouvir uma música? Quanto que vale? Quanto que vale não tem valor? Quanto que vale as tuas mãos? As tuas mãos que pegam num livro, que pegam para fazer um projeto, que pegam nesse celular? Não tem valor. Quanto que vale as tuas pedras, os teus pés que andam, que fazem você se movimentar? Não tem valor. Quanto que vale os teus rins? Quanto que vale os teus rins? Que exatamente vai filtrando tudo, o teu sangue não tem valor. Quanto que vale o teu pulmão que faz você respirar? Gente, a tua vida, ela não tem valor financeiro. O valor dela é um valor que você não consegue nem dimensionar. Por isso que se hoje você estava mal, você estava desanimado, eu já te digo agora, e ativo a tua felicidade nesse exato momento. Você tem tudo o que você precisa para ser feliz. Mesmo que hoje você ache que é pouco, você tem possibilidades de frutificar no pouco e dobrar esse pouco, multiplicar esse pouco, fazer com que o que era um vire dois, dois vire quatro, quatro, vire oito, dezesseis, trinta e dois, e vá numa escala exponencial. Por quê? Porque Deus, ele não trabalha com o natural, ele trabalha com o sobrenatural. Por isso que o vídeo é Deus existe, Deus é teu pai. Jamais esqueça isso. Toma imposta dessa promessa agora. Diga, Deus é meu pai, Deus existe, Deus é meu pai, Deus existe, e ele vai fazer grandes coisas na tua vida. Só que ele não tem como fazer se você não fizer a sua parte. Então hoje, se você estava deprimido, se você estava angustiado, você já levante de onde você estiver e diga, Deus é meu pai. Você é pai? Você é mãe? Você sabe o que você faria pelo seu filho? Você daria a vida pelo seu filho? Você faria tudo pelo seu filho? Como que você, você com todos os seus defeitos e limitações, como que você acha que seu pai, que é Deus, que não tem, é perfeito, não tem defeito, como que ele não quer o teu melhor? Como que ele não quer a tua prosperidade? Então faz a tua parte. Faz bem feito. Se não consegue fazer bem feito, faz do jeito que dá pra fazer hoje. Mas faça. Porque conforme você for caminhando, você vai criando ânimo, você vai criando disposição, você vai criando entusiasmo. E o teu milagre, ele tá à tua frente. Você precisa andar pra tomar posse do teu milagre. Porque o milagre, ele não anda de ré, ele não anda pra trás. O milagre tá à frente. Então você tem que andar, 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 pra tomar posse do seu milagre. E a cada passo que você dá, Deus dá 10 em tua direção. Então vai, vai adiante, segue em frente e saiba aquilo que você quer. Se é propósito de Deus pra tua vida, te quer também. Só que você tem que tomar posse dessa esperança. Esperar que coisas boas, maravilhosas, estão indo em tua direção. Ter confiança que o Deus que te prometeu é leal pra fazer cumprir. Nesse exato momento, declara o amém com toda a força. Compartilha esse vídeo com todas as pessoas que estiverem na tua rede. Não economiza sem miséria. E eu tenho certeza que grandes coisas vão acontecer pra ti. Porque o Deus da promessa também é o Deus da realização. Que assim seja. Amém. Apoio. 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 Obrigado.